E a chuva continuou causando estragos agora à tarde aqui em Manaus, ainda no Nova Vitória, os moradores fizeram uma manifestação. Muitos ainda tiravam água de dentro das casas. Os moradores fecharam a avenida Palmeiras do Miriti e atearam fogo em pneus e colchões. Nenhum veículo passava. Estou chegando agora, agora há pouco. Não, acho que deve ser. Mas tem que desviar a rota agora. Como? Tem que desviar a rota agora. Com certeza. Tem até um passageiro aqui que está reclamando aí, que não tem como passar. O motivo dessa manifestação aqui na avenida principal do Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, foi pelas vítimas, que morreram soterradas durante a manhã dessa terça-feira. E também pelas casas que ficaram completamente alagadas. Tudo alagado, está tudo revirado a casa. Nós salvamos o que tinha de salvar. Mas eu não sei se geladeira presta, não sei, porque foi tudo no fundo. E é a primeira alagação que eu estou passando aí, entendeu? Só nessa rua, pelo menos 15 casas ficaram alagadas. Dona Maria tirava aos poucos a água de dentro. Foi tão rápido que só deu tempo de suspender os eletrodomésticos. Quando começou a chover, eu já fui logo levantando as coisas. Porque se deixar no chão, estraga tudo. E essa é a primeira vez que acontece isso? Não, esse ano já é a terceira vez que está alagando aqui em casa. E no Japiim, a chuva causou mais estragos. Três casas foram arrastadas pela água durante todo o dia. Mais de 60 ocorrências foram registradas em toda a capital. A casa foi levada pela Força da Correnteza do Igarapé do 40, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A forte chuva também arrastou tudo o que Dona Rafaela construiu nos últimos 20 anos. Para ela, esta terça-feira vai ficar na memória como um dos dias mais tristes. É muito triste você ver toda a sua vida, 20 anos. Você lutou, batalhou para conseguir. Você ver sendo arrastada com a casa dos vizinhos, como não foi só a minha. Na hora do acidente, junto com ela, estava na casa o filho, de 12 anos. A casa já não estava mais aguentando, porque a água estava muito forte. Aí a casa veio, bateu na nossa aqui do lado e começou a derrubar aqui a nossa. E aqui do lado da vizinha, a nossa já estava assim, caindo. E o banheiro dela caiu e terminou de levar a nossa casa. Aí foi o desespero. Três casas foram arrastadas no mesmo local. Onde havia construções, era possível ver apenas vãos. Desta aqui, por exemplo, só restou a churrasqueira. Já este autônomo ficou apenas com a roupa do corpo. A gente percebia claramente que a água fazia isso aqui, subindo assim rápido. A gente só deu tirar algumas coisas. A churrasca tudo foi embora. A geladeira, televisão, fogão, ar-condicionado, cama, guarda-roupa, tudo. Para falar a verdade, a roupa que eu estou é essa roupa do corpo. As casas foram arrastadas pela enxurrada logo no início da tarde. Os proprietários dizem que ouviram o barulho, sentiram os tremores e, por isso, saíram correndo na mesma hora. Por pouco, não houve uma tragédia. Árvores eram arrastadas e até os telhados das casas. Desesperados, moradores pulavam da ponte para tentar salvar o que podiam. A varanda desta casa estava prestes a ser arrastada. Quem não teve a casa levada pela correnteza suspendeu os móveis para evitar que molhassem. Muitas residências também ficaram alagadas. Houve protesto no Japiim. A Defesa Civil registrou mais de 50 ocorrências devido à chuva. O Corpo de Bombeiros atuou com 43 homens em 7 ocorrências na capital, inclusive com vítimas fatais. Os bombeiros contaram com a ajuda das comunidades. O trabalho da comunidade como um todo foi muito importante, nos auxiliando. Grande parte das pessoas que estiveram ali deram gás. Eram pessoas incansáveis naquele trabalho, ajudando o bombeiro. Muitas das vezes tirando com a própria mão um pedaço de terra, tijolo que estava sobre as vítimas. A Defesa Civil fez o cadastro das três famílias que perderam tudo. Elas devem receber aluguel social e serão cadastradas em programas habitacionais do governo. Slã se cadastrou e diz que agora vai recomeçar a vida do zero. No momento eu estou bem porque todos nós estamos bem, né? O resto a gente corre atrás. Com vida. Exatamente. Tem muita gente, além dessas três famílias aí, que não tem onde dormir hoje. Se você quer ajudar, a gente vai divulgar um número aqui na tela da NET Costa, que está recolhendo doações para os desabrigados. A gente espera que o ano que vem seja um pouquinho melhor. Eu vou entrar de férias a partir de amanhã. Quem está aqui pelos próximos dias é a jornalista Mariana Rocha. Um 2017 melhor, né? Do que esse 2016. Eu te vejo ano que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho